Bom dia, obrigado por estarem aqui. Eu vou começar pedindo para vocês uma licença para uma rápida homenagem, não aquele tipo de licença. Mais ou menos um ano e cinco meses atrás, morreu o meu padrinho, que em 1996 levou a internet para uma cidade do interior de Minas, de menos de 80 mil habitantes. Abriu o primeiro provedor de internet lá. Então, essa é a minha homenagem a ele, porque, ao fazer isso, ele também me deu a oportunidade de ter acesso à minha primeira distribuição. Na época, para mim, era Linux, eu não conhecia muita coisa. Na caixa, estampado esse nome, Linux. A primeira versão do Conectiva, lá em 97. Então, em 97 eu conheci o Linux, através do Conectiva, eu paro em Linux. Mas, foi só alguns anos depois, lá por volta de 2001, que eu pude conhecer a história por trás daquilo. Conhecer o projeto GNU, que, na verdade, era o que eu estava usando, era GNU com Linux. Conhecer o trabalho da Free Software Foundation, as quatro liberdades, software livre. Conhecer toda a filosofia ali por trás, e aquilo ali, me apaixonei por aquilo. Aquilo era o caminho que eu queria seguir. Tanto é que não demorou muito tempo, eu achei a figura lá do Dynamic Duo, dentro do site da Free Software Foundation. Mandei imprimir numa estampa, comprei uma camiseta, foi lá, mandei imprimir, passar ferro, aquilo ali. E aquela camiseta eu usei, uma malha barata, usei por alguns anos. Hoje está guardada como uma lembrança daquela época. E por muitos anos, inclusive, meu apelido foi GNU. Então, o pessoal sempre lá, chegava no bar lá de longe, o pessoal do encontro, o GNU, vou mostrar para vocês um pouco a minha paixão pelo projeto. Bem, essa palestra está licenciada sobre GPLv3. Por ser um Open Office, o código-fonte, a melhor forma de você alterar é o próprio arquivo. Mas as imagens, algumas também estão presentes no Tarball, está lá no meu site, depois, no final, vou passar o endereço. Tem as imagens, inclusive, do Dynamic Duo, cuja licença é GPL2 ou superior, tem o XCF lá, de GIMP, o arquivo-fonte, para quem quiser trabalhar nessa imagem. Bem, Open Source se venceu. Vamos comemorar, celebrar, porque Open Source se venceu. O que tem de código publicado no GitHub não é brincadeira. Você vai lá e alguém te aponta um software, cadê o código-fonte? Está aqui no GitHub, está lá. Mas, infelizmente, a liberdade de software não venceu. Cadê o código-fonte? Está lá no GitHub. Não é o mesmo código-fonte que foi utilizado para o binário que está na sua mão. Hoje, nós temos aí a plataforma Android, Open Source, código lá da OSP, o BI tem o código lá do Cyanogen, tem um código aqui, outro ali, mas o que está no seu aparelho, desculpa, o código-fonte não está disponível. Como assim? Não é Open Source? Cadê o código-fonte? Eu não tenho direito a esse código-fonte? Sim, eu acredito que toda pessoa deve ter esse direito de usar o software, de estudar o software, modificar para o seu próprio uso, o que significa que o acesso ao código-fonte é imprescindível, distribuir cópias para as outras pessoas e modificações dessas cópias. Para vocês terem ideia, na hora que o pessoal do CyanogenMod cria lá o fork deles para poder suportar novas versões do Android em aparelhos antigos, que o fabricante não dá mais suporte, o Cyanogen não pode incluir uma série de software que estão ali, ele não pode usar a versão que o fabricante distribuiu e uma série de outros componentes ele não pode distribuir, porque ele sequer pode te entregar uma cópia do binário, porque a licença não permite. Sequer uma cópia do binário não é permitido. Por que isso não é permitido? Por causa do direito autoral. Direito autoral é algo instituído há um par de séculos, para dar monopólio às editoras de livros. Porque uma ficava brigando com a outra, você não pode publicar esse livro porque sou eu que publico. Então, só eu posso publicar. Então, vamos colocar isso em lei. Então, só você pode publicar. Direito de autor é uma alva. Isso é coisa de liberte. Infelizmente, essa era a ideia ali. Instituir monopólios. É um monopólio, um privilégio concedido pelo Estado, que permite ao autor da obra impedir que as pessoas transmitam, copiem, modifiquem, transformem as obras deles. Basicamente, na lei brasileira, se diz que é necessária a permissão prévia e expressa para você poder transmitir, transformar, e uma série de outras coisas. Essa permissão prévia e expressa, geralmente, ela toma forma como uma licença. Então, o que é a licença? A licença é um instrumento em que o autor está te dando essa permissão prévia e expressa que é exigida pela lei, para você fazer qualquer coisa dentre aquelas, na Lei nº 9.610, de 1998, no caso do Brasil, a lei mais atualizada. Para a software, que é o nosso foco aqui, são 50 anos. Para outras obras, são 70 anos depois da morte do autor. Então, que ano? 2016. Então, a obra de 2066 agora está livre para a gente poder usar. Entrou em domínio público. E aí, quando entra em domínio público, você não precisa mais da permissão prévia e expressa para fazer aquelas coisas todas. Mas não se engane. Nem sempre é o autor, o cara que escreveu o software, quem tem esse direito, esse privilégio. A gente chama de detentor do direito patrimonial. A pessoa que, na verdade, é quem pode dar essa autorização. Então, nem sempre é quem escreveu o software. Vou falar um pouco mais sobre isso. Bem, então, uma das formas que nós teríamos, esse tal domínio público, é que o software entrasse em domínio público. ou que se desse uma licença que permitisse que a pessoa fizesse qualquer coisa. Só que, infelizmente, isso não protege, como a gente tem visto hoje, o seu acesso ao código-fonte daquilo que está lá no GitHub. Porque o binário que você recebeu é totalmente diferente. Então, alguém foi lá, alterou aquele código, te entregou um binário daquilo, e o código-fonte daquilo está onde? E o código-fonte é suficiente? Não, se eu não tiver os direitos também. Da mesma maneira, está aqui o código-fonte, mas você não pode copiar. Você não pode alterar esse código-fonte. Então, a gente precisa desses direitos mantidos, e o acesso ao código-fonte é imprescindível também. Por isso, a ideia genial do Richard Salman de criar o Copyleft, que é utilizar o instrumento da licença para garantir que esses direitos fossem mantidos a cada redistribuição do software. Com ou sem modificações, a cada vez que você redistribui o software, você tem que garantir que a pessoa que está recebendo vai ter aqueles mesmos direitos. Você não pode simplesmente pegar uma cópia do software, entregar para outra pessoa, mas dizer, olha, agora não. Agora a licença permitia que eu relicenciasse, você não pode fazer cópia dessa minha versão. A GPL é um instrumento, é uma das licenças mais utilizadas, mais fortes formas de copyleft. Só que não é mágico. Eu escolhi GPL para o software que eu contribuí com o Linux, porque o Linux é GPL. E aí eu comprei um roteador, e o roteador vem com o Linux lá dentro, em binário. É GPL. Então, eu posso alterar, posso copiar. Não, não posso. Eu não tenho nem acesso ao código-fonte. Mas eu não usei a GPL. O que aconteceu? Infelizmente, o fato de eu utilizar a licença não significa que a outra pessoa tem que respeitá-la. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer para tentar resolver isso. E alguns outros desafios que a gente tem, algumas outras ameaças que a gente tem, que imperem que, mesmo que a gente utilize a GPL, escolha o copyleft, escolha a licença adequada, existem alguns desafios que a gente tem pela frente. Então, a licença, por si só, infelizmente, provou-se insuficiente, digamos. Tá? Então, eu acredito no copyleft, eu acho que as pessoas têm que ter esse direito com o software que elas utilizam. Como usuários, nós temos o direito de estudar o software, modificar o software. E eu acredito que a GPL é um instrumento que a gente deve usar para garantir tais liberdades. eu acredito que o copyleft é um instrumento que a gente deve usar. Mas, eu também acredito que autores podem escolher outras licenças. Sejam livres. Eu acredito no direito do autor escolher uma licença diferente. Claro que nós temos vários desafios como compatibilidade de licenças. Infelizmente, eu não vou ter tempo de falar sobre isso. então, se vocês tiverem interesse, eu estou por aí e a gente pode conversar sobre isso também. Bem, imprescindível o acesso ao código fonte. Mas, esse código fonte tem que ser completo e correspondente. Não adianta você, o código está lá no GitHub e aí você compila e não é a mesma coisa. Ah, mas falta alguma coisa. se tem dependências, no caso da GPL em específico, se essas dependências são distribuídas em conjunto, o todo ali tem que estar licenciado como GPL. Então, inclusive, o código fonte dessas dependências devem ser distribuídos. E, os scripts para compilação também devem estar presentes. não compila, não sei como que faz, não tem, porque alguém escondeu ou coisa parecida. Então, alguns exemplos, alguns belos exemplos, seriam esses que eu descrevi, de você fazer o download de um aplicativo, ao código fonte que está lá no GitHub. Você baixa o código fonte, compila, não compila, porque aqui a string não está definida, a pessoa deixou um negócio lá para preencher que ela fez um branch privado e compilou aquilo. Vai ser um belo exemplo. Ou, você compila e você vai lá e vai executar a aplicação, tá, mas ela não está fazendo isso ou não está fazendo aquilo. ou ainda você baixa o software de um GitLab, por exemplo, que é um uma alternativa ao GitHub, software livre, faz o download do GitLab, instala lá no servidor, tá, mas calma aí, tem uns negócios aqui no GitLab.com que não tem na minha versão. Tá, o que aconteceu? O GitLab, ele conseguiu usar de algumas artimanhas, mesmo que fosse GPL, ele teria acesso a algumas artimanhas para ele poder fazer isso. É um modelo que eu vou apresentar mais para frente. Mas, basicamente, a gente tem recorrentemente, apesar do Open Source ter vencido, a falta de acesso à liberdade de software. Aquele mesmo software lá que eles estão te entregando, não é o software que está lá no repositório. recorrentemente, a gente tem tido isso. Bem, alguns mitos sobre copyleft e GPL. Então, algumas pessoas são muito resistentes ao uso do copyleft, porque, infelizmente, foi disseminado para elas algumas informações equivocadas, alguns pequenos erros de interpretação que podem ter sido de alguma maneira acidentais. ou, muitas pessoas não se preocuparam em tentar esclarecer esses mitos, porque servia a elas, inclusive, ou algumas delas adoram também dizer coisas aqui e ali que vão reforçando a ideia desses mitos, porque interessa a elas que as pessoas não utilizem copyleft. um desses mitos é sobre a comercialização do software. Se é copyleft, eu não posso vender. Se é copyleft, você pode vender. O modelo de negócios pode ser um desafio, mas a GPL, em específico, não impede que você venda o software, cobre, para transmitir o software. Então, eu escrevi um software livre, a GPL, está no meu computador. Você quer uma cópia? Cinco mil reais e eu te dou. Não tem nada na GPL dizendo que eu não posso fazer isso, mas a partir do momento que eu fiz, você pode copiar para quantas pessoas você quiser, de graça. Então, a GPL permite, sim, software comercial. E, quer dizer que também não necessariamente o software livre é gratuito. software livre pode ser comercial, software copyleft pode ser comercial. Distribuição do código-fonte. Essa também, existem alguns mitos. eu posso, em alguns dos mitos, por exemplo, são que eu tenho que publicar o meu código. Você não tem que publicar o código, você tem que entregar para quem recebeu o binário o código. É isso. O código não está lá para todo mundo ver, que, sinceramente, eu não acho que seja um problema. mas, para algumas pessoas que acham que o código tem que estar público, o importante é que quem recebeu o binário, a pessoa que, de fato, vai fazer o uso daquele software, tem acesso ao código-fonte. Então, você não precisa contribuir para o projeto original. Ah, eu tenho que mandar lá para o Linux, eles não aceitam o meu patch. Não interessa, você pode fazer o seu patch. Inclusive, algumas modificações podem ser feitas locais. Eu posso alterar o software no meu computador, eu não tenho que mandar o código para lugar nenhum. Por quê? Porque eu não distribuí o software. A distribuição do código-fonte, ela é necessária quando você distribui o software. Então, basicamente é isso. Mas, por outro lado, a publicação do software também não é suficiente. Não adianta eu só colocar no GitHub. É muito interessante o que eu observei ontem. Um amigo comprou um leitor de livros eletrônico que usa Linux. Tem o kernel Linux ali dentro e o kernel Linux é EGPL. Então, o fabricante te entregou um aparelho que tem código GPL. E aí, o que ele tem que fazer? Basicamente, ele tem três opções. A GPL te dá três opções. A primeira delas, a GPL3 tem mais uma, mas a GPL2 ela define bem quais são as opções. eu vou começar de cima para baixo. Na ordem reversa. Uma das opções é se você recebeu só o binário, você pode retransmitir aquele binário de forma não comercial. Essa é uma opção que você tem. Ah, mas você acabou de falar que eu posso vender o binário? Pode. essa opção, a segunda opção, você pode, não tendo recebido o código fonte, repassar aquele binário com uma promessa de entregar o código fonte. Só que se você nunca teve o código fonte, é bem arriscado você fazer isso. Então, se você fizer comercialmente, você está se enquadrando nessa opção de que você tem que prometer o código fonte. E essa promessa é válida para qualquer terceiro. Por quê? Por causa da primeira opção. Porque se eu entrego um binário para alguém, essa pessoa recebe a promessa do código fonte, esse alguém pode repassar o binário não comercialmente com a mesma oferta. Então, alguma pessoa com quem eu não tive nenhuma transação comercial ou não, pode de repente aparecer lá na minha caixa de e-mail, olha, eu recebi o seu binário, com a promessa do código fonte, eu quero o código fonte. E o que a GPL diz também é que nesse caso o código fonte tem que ser entregue por não mais que o custo de distribuição. Eu não posso mais dizer, olha então, mas a cópia custa 5 mil reais. Não, não posso. Olha, então, eu consigo te mandar, você está do outro lado do mundo, vai custar 20 dólares para eu te mandar um CD. Tudo bem, 20 dólares é o custo que eu tenho para poder fazer a remessa de uma mídia. Posso dizer, ah, está lá no site, não pode. Ontem a gente estava conversando com a professora que tem alunos na zona rural, que não tem acesso à internet. Então, não basta para esse cara, ele não vai ter acesso legítimo à liberdade de software sem o código fonte e o código fonte dele tem que chegar a ele de outra maneira. Então, não é suficiente você simplesmente colocar lá na internet e diz, pode baixar aí. Mas aí a gente tem a terceira opção. Essa terceira opção, geralmente a mais segura é que eu, se alguém pedir alguma recomendação minha, eu vou dar essa recomendação. Entregue o código fonte junto com o binário. Ali cessam todas as suas obrigações. Está aqui o binário, está aqui o código fonte, um abraço, boa sorte, aproveite o software livre. Mas o meu amigo quer o código fonte também. Se você entregou o binário para ele, a responsabilidade agora é sua de entregar o código fonte. E a interpretação que está na licença é que se você colocar num site para download o binário e o código fonte lado a lado, você cumpriu a promessa de entregar as duas coisas. Mesmo que a pessoa vá lá e clique no binário primeiro, ela que clicasse no código fonte primeiro. Então, sempre faça isso, baixa o código fonte antes de baixar o binário. Então, no caso do Debian, o Debian tem um repositório dele, onde tem binários e fontes, no mesmo repositório. Eu vou lá e dou um apt-get e mando a cartinha para o Debian e eu quero o código fonte. o Debian já cumpriu a parte dele, o código fonte estava lá para fazer o download junto. Alguém te entregou uma mídia só com binário. Essa pessoa fez de graça, mas ela recebeu aquela mídia numa condição em que ela não tinha acesso ao código fonte, ela tinha lá a opção de download de binário e código fonte ao mesmo tempo. Se for a primeira opção, ela pode te entregar a promessa de quem entregou para ela o acesso ao código fonte. Se é a segunda opção, ela tinha acesso ao código fonte quando fez um download, agora a responsabilidade é dela de te entregar o código fonte. Então, bastante cuidado ao repassar apenas os binários. Você tem que garantir o acesso ao código fonte. A GPL e V3 introduziu uma série de novidades. Por exemplo, o download via torrent passou a ser permitido, passou a ser algo viável dentro daquelas condições da GPL. Agora, uma grande novidade é a FeroGPL. Lembra do caso do GitLab que você entra no gitlab.com e não tem acesso ao código fonte? Mesmo que fosse GPL, ele não está te distribuindo software, o software está rodando no computador dele, você só está acessando o software remotamente. A FeroGPL tem uma cláusula que diz que nesse caso considera-se como se fosse uma distribuição do software. Então, eu vou lá subir um servidor HTTP que eu licenciei como a FeroGPL v3, eu tenho que entregar o código fonte, tem que ter tipo um link em algum lugar, toca no header HTTP, lá onde o cara faz o download, e está resolvido. Muitas pessoas hoje têm criado vários serviços web e adotaram essa licença, e geralmente vai ter lá no footer da página, baixa o código fonte aqui, e tem que ser o código equivalente, nesse caso, eu fiz uma alteração aqui, porque eu patiei o negócio, porque estava dando um erro para mim aqui, ou para poder mostrar uma figurinha diferente, e aparecer, aí você tem que entregar o código fonte daquela sua modificação, é para isso que a FeroGPL foi criada, não basta você dizer, está aqui o GitHub do projeto original, não, o meu código está alterado, é a versão que está na minha máquina, é essa daqui. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre algumas tendências, que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, da última década, então, são tendências aí que já vêm de algum tempo, mas que tem mudado bastante o cenário de software livre, e causado aquela questão ali de que o open source venceu, mas a liberdade de software, infelizmente não. Então, uma das coisas é o declínio do uso do copyleft, diferentes fontes apontam tendências um pouco diferentes, mas é um efeito observável, ou no mínimo, é uma daquelas inverdades que tanto se repete que se torna a verdade na cabeça das pessoas. Então, no mínimo, eu tenho sentido esse efeito e vejo que muitas pessoas têm sentido esse efeito. Então, essa é uma tendência e parte dessa tendência talvez seja porque a gente não tenha parado de falar de copyleft, esse era um dos objetivos aqui da minha palestra, mostrar o que é o copyleft para que algumas pessoas talvez que não conhecessem ou que tivessem alguns mitos na cabeça ou só conhecessem a Apache License e adotam porque é a licença que todo mundo adota, mas saiba que o uso da Apache License infelizmente não está garantindo para o seu usuário lá na ponta a liberdade de software. Então, a GPL é uma licença muito melhor para isso. O palestrante anterior, o Turicas, foi lá e escreveu uma biblioteca em Python, ele usou a GPL V3. O que vai garantir, ou como eu vou apontar aqui, não é uma estrita garantia, mas é um instrumento necessário para que a gente possa tentar garantir de alguma forma. Então, infelizmente essa adoção de licenças não copyleft, a adoção da Apache License é muito influenciada por grandes corporações cujo único propósito de utilizar o Open Source é fazer alguma mudança na cadeia de valor agregado. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma técnica, inclusive quase que um mapa de guerra que grandes corporações têm usado hoje em dia, em que ele basicamente vê, calma, o meu concorrente ou eu preciso mudar que esse produto aqui que hoje é caro, que ele seja barato, então se eu introduzir uma versão Open Source desse produto, eu resolvo esse problema para mim e agora eu consigo competir na minha área onde eu adiciono valor em cima daquilo. Então, o meu lucro aumenta porque o meu custo baixa, o meu concorrente vai ter desafios, ou o meu concorrente também vai ser forçado, ou o meu fornecedor vai ser forçado a baixar o valor dele. Então, a liberdade de software de longe é o objetivo de várias dessas empresas. Geralmente, quando o software é o fim, o copyleft não é permitido. Então, o Facebook liberou o Cassandra, nossa, que legal, mas não é o Cassandra que ele entrega para o usuário. A interface do Facebook não está livre. Um grande desafio, essa é uma das técnicas que algumas empresas utilizam, mesmo quando elas adotam o copyleft, de Contributor License Agreement, que é basicamente reduzir o poder da comunidade e dos contribuidores individuais. Ela retém todo o direito autoral que permite a ela, primeiro, relicenciar com uma licença de software não livre e impede você, como desenvolvedor individual, de atuar em relação à GPL, atuar em relação a uma infração eventual. Porque se você não é detentor do direito, você não pode processar ninguém, se alguém não está infringindo a GPL, você não tem poder nenhum de barganha de negociação com aquele infrator. então basicamente é algo que protege o projeto e pode proteger negócios, mas eu acho que existem outros mecanismos. Então muitas vezes eles utilizam de argumentos de que se eu não tivesse CLA aqui, alguém que mandou um patch pode me processar. A pessoa mandou o patch sob aquela licença, desde que você respeite a licença, está tudo ok, essa é a primeira coisa. Ah, mas o patch pode não ter vindo dele, então eu preciso que ele assine alguma coisa. Não sei se o pessoal aí está familiarizado que quando você contribui um patch para o Linux, você tem que escrever lá sign off by o seu nome. Aquilo ali não é algo vazio, aquilo ali você está assinando um certificado de desenvolvimento, um certificado de que você e aí tem palavrinhas ali legais dizendo, olha, fui eu que escrevi esse código ou eu recebi esse código de alguém que eu certifico que esse cara era o dono do código e ele podia liberar esse código e eu posso liberar esse código em nome dele. Então, tem uma série de coisinhas ali que estão por trás na hora que você escreve, sign off by. Aquilo ali basicamente está legitimando e está protegendo até mesmo nós usuários, porque aí ninguém pode dizer que opa, esse código aqui foi roubado do código do ix. Não, o cara assinou que não foi isso que aconteceu. Claro que tem pontos fracos aí, mas tanto seria o mesmo ponto fraco de uma CLA. outra grande tendência aí é o chamado open core. Na verdade é algo que a MySQL praticava muitos anos atrás, mas várias empresas têm adotado cada vez mais. Ela te oferece uma versão de comunidade, uma versão aberta, gratuitamente e tudo mais, mas aí tem uma versão enterprise. Aí tem um plugin, tem um monte de plugin ali que ninguém tem acesso ao código fonte, não é livre, você não pode copiar, etc. Uma boa tendência, mas existem alguns perigos aí, são as fundações. Dificilmente, às vezes, você consegue proteger sozinho contra alguma infração ou você precisa utilizar alguma grana de um projeto e as pessoas decidem utilizar uma fundação. Mas, um outro importante papel dessa fundação é que, quando você tem uma empresa por trás de um projeto, principalmente naquele caso de OpenCore ou de CLA, geralmente, o que acontece é que todo mundo enxerga aquela empresa como a única detentora, que ela só está cuidando do interesse dela, e aí, quando se utiliza uma fundação, você agora tem uma situação um pouco mais transparente. O perigo é justamente quando a fundação, na verdade, é só um disfarce, principalmente no caso de trade associations, que são um tipo de fundação, um exemplo é a Linux Foundation, que é, na verdade, um agregado de empresas, é uma associação de negócios, é um agregado de empresas que controlam aquela fundação, controlam aquele aglomerado. Outras fundações que atuam de forma diferente, a Free Software Foundation, a Software in the Public Interest, a Software Freedom Conservancy, a Gnome Foundation, a KDE, eu mencionei a parte de Foundation ali, geralmente, ela também tem muitos, costuma ter muitos membros corporativos, ela não utiliza copyleft, ela exige que o projeto não use copyleft, então, geralmente, não sugiro utilizar a parte Foundation. Bem, como que você protege o seu software de uma violação, você precisa praticar o que em inglês nós chamamos de enforcement. E aí, a desvantagem é, o detentor direito é o único que tem esse poder de realizar enforcement. Quando você trabalha para uma empresa, geralmente, o direito autoral por contrato pertence à empresa. Então, uma forma de mudar isso é tentar negociar com a empresa esse acordo, o que pode ser um grande desafio. E uma forma de tentar mudar esse cenário também é a gente voltar a escrever código nas horas vagas. Desde que seu acordo também empregatista não seja draconiano e diga que mesmo que você faz na hora vaga no banheiro é da empresa. Mas, mesmo no caso de enforcement, é sempre importante conversar primeiro e entrar com o processo como último recurso. A Free Software Foundation, a Software Freedom Conservancy, elas publicaram diretrizes de como praticar o enforcement de maneira amistosa. Até apontando para um grande risco é que eu vou processar porque eu quero ganhar dinheiro. Só que geralmente nesse processar porque eu quero ganhar dinheiro, o acordo é o seguinte, a empresa te paga e ela continua violando a licença. Ela te paga para violar a licença. E aí o que a gente ganhou com isso? Bem, talvez aquela pessoa que processou ganhou financeiramente alguma coisa, mas a comunidade saiu perdendo. Alguém agora tem um acordo assinado por uma das poucas pessoas talvez poderiam praticar enforcement dizendo que ela pode violar a licença. Eu quero reforçar aqui o papel da Software Freedom Conservancy que tem feito um dos maiores principais trabalhos os mais importantes de GPL Enforcement. Ela é uma fundação que tem vários projetos debaixo dela. O Busybox foi um dos primeiros e é um dos que recorrentemente se encontram violações. Geralmente os acordos são amigáveis ou atingem um certo ponto onde a violação não existe mais, mas muito trabalho já ocorreu, a Conservancy dispendeu horas de trabalho, custos advocatícios e vários outros custos, custos técnicos para poder demonstrar que existe a violação e tudo mais. e a empresa chegou lá e só não viola mais o software e não pagou nada para ninguém. Então, a Conservancy quando ela faz enforcement ela não está ganhando dinheiro, ela está gastando dinheiro. O dinheiro tem que sair de algum lugar. Eu fiz uma doação recentemente, quem é com cinco dólares, eu sei que o dólar está caro aí, mas já é uma ajudazinha. então, a Conservancy é essencial o trabalho que ela tem feito. E essa é uma das questões, o Bradley Kuhn, que é um dos caras que trabalha na Conservancy, eu ia falar que ele é o diretor executivo, mas acho que é a Karen, acho que ele é o diretor técnico. é dele a frase que GPL não é pó mágico. Coloquei GPL no meu código e está tudo resolvido. Por quê? Porque as empresas frequentemente têm violado a GPL e tem sido cada vez mais frequente. O Linux parece ser o grande bastião da GPL hoje, porque todos os outros projetos do GCC, que era um grande projeto GPL, agora as empresas não, nós vamos reescrever o compilador e fazer LLVM, mas elas não estão reescrevendo o Linux. O Busybox, vamos escrever o Toybox, mas o Linux elas ainda não, até VMware, que é uma das violadoras da GPL, com quem a Software Freedom Conservancy tentou negociar por vários anos, processou, nem ela decidiu escrever a pilha SCASE dela, ela foi lá e pegou a pilha SCASE do Linux, colocou no produto dela, e ela entrega o código-fonte do produto dela, que tecnicamente a Software Freedom Conservancy concluiu que é uma violação, que é uma obra modificada da GPL, do Linux. Então, o Linux acaba sendo o único bastião e as empresas estão dispostas a violar a GPL, a desafiar até onde vai ali a definição, se um módulo é derivado ou não, elas estão dispostas a correr esse risco e elas têm dinheiro. O problema é que a Software Freedom Conservancy vai me processar aqui, ela vai ganhar e a gente não vai poder fazer isso mais. infelizmente não é assim que funciona o sistema jurídico. A Vembro vai pagar um monte de advogado que vai jogar um monte de papel para o juiz, mais papel e mais papel e mais papel e a Software Freedom Conservancy tem que responder tudo, trabalho, 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 trabalho e um trabalho pró-bono praticamente. Então, ela pode enterrar a gente em papelada e infelizmente a gente perder isso. Então, a gente tem que se preocupar com isso sim, caso contrário, a gente vai ter uma GPL cada vez mais fraca e um copyleft ainda cada vez mais forte. Eu acho que um trabalho super importante também é o trabalho de reproducible builds, esse é um trabalho mais técnico, mas eu sempre acreditei que eu deveria ser capaz de produzir o mesmo binário identicamente bit a bit para ter a garantia de que de fato aquele código fonte e aquele binário são correspondentes. E o trabalho do projeto reproducible builds é tentar garantir isso, é garantir que todos os binários gerados pelos vários projetos, várias distribuições de software livre, tenham binários exatamente iguais e que você possa reconstruir aquele software e gerar um binário idêntico. isso é o que eu chamo de código fonte correspondente de verdade. Então, acho que a gente precisa ter esse projeto de reproducible builds funcionando. Bem, eu acabei omitindo algumas referências aqui, eu vou tentar colocar no meu site, principalmente há duas palestras do Bradley, da Software Freedom Conservancy, que ele fala desses, alguns desses desafios do Copyleft, e ele menciona algumas das coisas que a gente pode fazer para o futuro, que são um pouquinho aqui das conclusões que eu estou tentando trazer, a gente deve produzir mais software Copyleft, para a gente tentar inverter um pouco essa tendência, a gente precisa de mais software Copyleft sendo produzido, menos software não Copyleft, relativamente. para quem não é estudante ainda, já está trabalhando, o direito autoral já é do empregador, negocia com o seu empregador, vamos produzir mais software nas horas vagas, eu tenho feito isso um pouco, tenho tentado reservar algumas horas para poder na semana produzir software Copyleft, que o direito autoral é meu, boas práticas para a gente garantir que o usuário tem o código fonte correspondente, reproducible build, entregar o código fonte correspondente, ter os scripts de compilação, não criar abrentes privados para gerar um build, infelizmente acontece em alguns casos em que o código fonte está lá no GitHub, não é questão de malícia, não é questão de esconder, mas são práticas que infelizmente acabaram sendo adotadas ao longo desses anos no desenvolvimento web, de que tem um ID aqui de API que eu não posso colocar, é uma péssima prática de que tem que estar fornecendo uma API e estar tentando controlar o uso daquela API, provavelmente a gente não deva usar aquela API, a gente deve usar outra, vamos construir uma outra, ajudar a software Freedom Conservancy e outras entidades, acho que é importante a gente tentar se educar mais, tentar difundir a importância do Copileft, esse é o que eu estou tentando fazer aqui, então, espero que eu tenha conseguido cumprir um pouco o meu objetivo, esse é o meu e-mail, meu site, lá tem um link de palestras, eu vou colocar um link lá para o código fonte dessa palestra, quem quiser tirar dúvidas, conversar aí, pode utilizar o meu e-mail, mas eu prefiro que isso utilize a lista do LibrePlanet.br, porque eu acho que a gente pode ter uma conversa mais pública, envolver outras pessoas, então, LibrePlanet é um projeto com que eu tenho me envolvido bastante, tem alguns outros membros aqui do projeto, todo mundo que acredita como a gente nesse mundo mais livre, em que as pessoas têm direito à liberdade de software, são bem-vindas para a gente poder conversar um pouco mais sobre o que a gente pode fazer para chegarmos a esse mundo. É isso, obrigado, vou abrir para perguntas aqui. Pessoal, alguém tem uma pergunta? O microfone está à disposição. Cascardo, você acha que essa ideia possa estender para as outras áreas, por exemplo, agricultura, ou produtos no geral? Você acha que esse tipo de licença poderia, sei lá, você compra um produto e ele vem com as instruções não só de uso, mas de como você montar e ter o seu próprio produto em casa? Acredito sim, eu acredito que software livre é um entre várias formas da gente tentar ter mais controle sobre o que a gente consome, o que a gente produz, ter mais autonomia, eu acho que autonomia é a palavra importante aqui. Vários outros projetos que permitem que as pessoas tenham mais autonomia, que tenham mais acesso a meios de produção, eu acho que são importantes tanto quanto. Obrigado. É possível haver cópia de dados software sobre GPL, mesmo se o vendedor não seja os autores do código fonte? É possível, é possível, perfeitamente possível. Você tem o direito de redistribuir o software, é uma liberdade, mas você não tem obrigação de distribuir o software. Então, você pode distribuir o software sob algum valor, seja ele monetário ou não, desde que a pessoa que esteja recebendo o software tenha todas as liberdades, inclusive o acesso ao código fonte. Nem sei como falar. Por que que deu todo esse problema se aparentemente quando a GPL foi feita parecia que ela era muito legal? É porque apareceu a internet e o pessoal não regulamentou como o código fonte devia ser distribuído a partir da internet? Não, eu acho que a internet ajudou bastante a difundir o software livre, permitiu que mais pessoas pudessem contribuir, conhecer o que é o software livre. Eu acho que o grande problema foi uma tentativa equivocada de estratégia de incluir grandes corporações no processo e tentar vender a elas uma ideia que não era ideia de liberdade. Acho que o grande problema foi a criação do open source. Foi de dizer que é muito lindo a gente compartilhar código porque a gente produz código melhor. E é isso que você precisa se preocupar agora. A gente não está falando de liberdade, a gente não está falando que o usuário tem direito a nada. Então, mas o que que a FSF, o Stalman fizeram nesse momento? eles falaram contra o uso do termo open source. O Stalman disse, olha, a gente usar open source não é a mesma coisa, porque a gente está omitindo a questão filosófica. Mas não tinha que ter uma, sei lá, uma regulamentação, alguma coisa assim? Então, mas a regulamentação, ou ela vem das grandes corporações fazendo lobby, não é o interesse delas. Elas vêm do Estado, que geralmente é controlado pelas grandes corporações e não vai fazer? Ou é do povo que foi enganado sendo informado equivocadamente? Uma lista de procedimentos, faz assim, 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 assim. Ninguém teve essa percepção na época? Não, o Stalman avisou, mas todo mundo chegou e falou que ele era um cara fedido que não tomava banho. Tirando das palavras do Oliva, que deu uma palestra ontem, muito boa, nesse sentido. Eu acho que o grande problema foi que a gente aceitou que o OpenSense é lindo e que todo mundo pode escolher a licença que quiser, inclusive proprietária. Isso está tudo certo. Não tem problema nenhum, tal, porque não tem problema as pessoas ganharem dinheiro. Mas a GPL não diz que tem problema das pessoas ganharem dinheiro. Não é esse o problema. Mas aí começam a repetir, que as pessoas têm que poder ganhar dinheiro, então elas têm que poder fechar o produto, então ninguém tem que ter o direito à liberdade de software. Então daí vai toda a lógica reversa para convencer a gente que a GPL é ruim. Você tem que escolher a BSD, você tem que escolher a Apache License. eu fiz uma outra palestra em que eu tentei convencer aquelas pessoas que querem fazer startup e ser compradas e aí elas não querem utilizar a GPL porque aí ninguém vai querer comprar. Mas se o produto dela for muito bom, não interessa a licença, eles vão comprar. Mais alguém? Mais perguntas? Amigo, hoje se fosse para fazer uma denúncia, quem seria o órgão competente a nível nacional que eu deveria fazer a anúncia? Seria para a B sobre uma inflação de lei de software? Porque uma inflação estilo GPL? Porque o que eu vejo a B é baixa expressão é só com software corporativo e privado. mas nessa questão de quebra de licenciamento de software livre eu não vejo nenhuma instituição ou entidade aqui no Brasil fazendo frente. O Brasil é atrasado nessa análise de regularidade com o software. Olha, você sabe que eu me fiz a mesma pergunta há uns 10 anos atrás, mas a primeira coisa que me veio à cabeça é se tem uma violação tem que ter um detentor de direito autoral. quem são esses detentores? Poucos estão no Brasil. Se eu tenho interesse em fazer esse enforcement eu mesmo eu tenho que ter o direito autoral. Foi aí que eu comecei a contribuir com alguns projetos GPL de evidência. Agora, o que eu posso fazer? Ou então, se existem outras pessoas que têm o direito e estão interessadas a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar como eu falei conversar. Não adianta você chegar e publicar na internet e esse cara está violando a GPL. A gente tem que tentar entender se existe uma violação mesmo se ela é proposital se a pessoa não está então, pede o código fonte conversa e tal. Eu acho que uma proposta que eu tenho é tentar conversar com alguns advogados que são proeminentes na área de software livre que se envolveram no passado ou ainda estão envolvidos com software livre e direito autoral se eles têm interesse em fazer isso ou pro bono ou com custo reduzido conversar com eles e aí conversar com a Software Freedom Conservancy que eu acho que ela é uma das principais instituições para fazer esse trabalho e dizer olha você já tem representantes que tem direito autoral no Linux se tiver uma violação do Linux no Brasil nós temos esses 3, 4 advogados aqui que topam fazer o trabalho se tiver uma violação podemos conversar com vocês vocês conversam com quem está violando a gente pode fazer a tradução e etc então acho que uma das propostas é essa eu conversei com a Karen ano passado é que durante um ano eu ainda não tive a oportunidade de entrar em contato com os advogados e tudo mais mas eu inclusive adquiri um aparelho de fabricante brasileiro que tem Linux para tentar ver se existe uma violação ou não ainda preciso pedir o código fonte e ver se eu vou receber mas eu acho que é isso é a gente tentar ter mais direito autoral em cima das obras e a gente tentar criar essa coalizão de pessoas interessadas em fazer isso para fazer o trabalho técnico para verificar se existe violação e fazer o trabalho legal de conversar é sempre mais fácil bater na porta com o advogado assinando tá é isso mais alguma pergunta público aqui não tá obrigado então bom vamos lá 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 vamos lá